Olá! Hoje estamos chegando com uma casa que está na categoria das casas fantásticas. Aguardem, fiquem bem atentos a todos os detalhes, que essa é uma casa riquíssima em detalhes. Aquela casa que a gente pode dizer que parece uma casa de boneca. Ela fica dentro do condomínio Sonho de Vida, o condomínio com maior desenvolvimento na região. A área do condomínio você vai conhecer lá no final do vídeo. É praticamente um parque aquático que você tem dentro do seu condomínio, uma estrutura espetacular. Mas agora vamos voltar todas as nossas atenções para todos os detalhes dessa casa magnífica. Essa casa é uma casa de três quartos, aonde ela tem um quarto no primeiro andar. E no segundo andar, os dois quartos são suítes. Ou seja, você já está sabendo que você vai ver uma casa com muito conforto e muito agradável para você. Já vou te pedindo aqui no início do vídeo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo. Se inscreva agora mesmo e ative o sininho, que assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. Aqui embaixo do vídeo, vai ter um link, aonde você vai poder clicar e ver todas as informações dessa casa, inclusive em relação a valores. Estamos entrando na primeira sala da casa, que é a sala de estar. Veja só que ambiente agradável. Essa é apenas a primeira sala. É muito raro você ver uma casa que tenha a sala de estar separada da sala de jantar. Mas nessa casa você vai encontrar. Observe bastantes detalhes dessa nossa sala de estar. É uma sala muito grande, ampla e confortável. Daqui, vamos direto para ver o lavabo que nós temos no primeiro andar. Porque é bem importante você ter esse suporte no primeiro andar da casa. Quando você receber suas visitas, você tem o lavabo no andar de baixo. Sempre atento a todos os detalhes e como é bonita essa casa. Aqui chegamos na sala de jantar, que é integrada com a cozinha americana. Olha só que espaço agradável, que claridade externa muito boa que a casa recebe. Que isso lhe traz uma economia boa de luz e também uma luz externa sempre mais agradável. Como nós já estamos observando, ela é integrada com a cozinha americana. Que isso te dá uma comodidade muito boa, um conforto para atender a sua sala de jantar. A cozinha, embora americana, é uma cozinha muito ampla, que a proprietária ainda colocou mais uma mesa na cozinha. Isso te ajuda a você ter a ideia de como é amplo e como é uma cozinha que você tem muita mobilidade nela. Se em todos esses meus comentários ficar faltando alguma informação, aqui embaixo você pode escrever qualquer coisa que você queira saber. Eu tenho uma enorme satisfação e respondo pessoalmente a cada uma de suas mensagens. Fique à vontade e escreva todas elas. Aqui nós estamos vendo o quarto da parte de baixo e vamos direto para o segundo andar. Como nós já falamos, é um segundo andar onde você tem duas suítes. Essa, a suíte principal, que além de ser um quarto bem grande, ele ainda tem o closet que te dá mais conforto e comodidade no uso do seu quarto. É um closet que tem bastante espaço para a montagem da sua marcenaria dentro dele. Bem grande e bem confortável. O banheiro, como toda a casa, é riquíssimo em acabamentos. Muito bem feito, muito bem construído e também num espaço muito agradável. Essa casa também tem uma área de lazer dentro da casa, que daqui a pouquinho nós vamos mostrá-la para você. Essa é a segunda suíte do segundo andar. Também uma suíte bem ampla e com o banheiro no mesmo padrão de toda a casa. Você vai observando que é uma casa muito bem construída e muito bem detalhada. E quero te lembrar também que essa casa é totalmente legalizada. Você pode fazer o financiamento por qualquer banco que você desejar. Agora nós vamos voltando para a parte de baixo, aonde nós vamos conhecer a área externa da casa. Aonde é uma área fantástica. Prepare-se. Que fantástico, né? Olha que área de lazer maravilhosa. Tudo isso no seu quintal. Uma piscina agradável, a churrasqueira, um espaço muito confortável. A atual proprietária preferiu não construir o anexo, aonde poderia criar uma estrutura maior ali da área gourmet. Mas você tem todo o espaço preparado para isso. Até mesmo a questão da estrutura do piso, do início da construção dessa área. Você já tem toda ela ali preparada. Sendo da sua vontade, é só continuar. Aí, enquanto você curte os detalhes finais dessa área de lazer maravilhosa dentro da casa, eu te lembro que você vai começar a assistir todos os detalhes da área de lazer do condomínio. Veja com bastante detalhe. Eu vou deixar você curtir todos os detalhes. As piscinas, as churrasqueiras do condomínio, campo de futebol, quadra de esporte, salão de jogos. Vejam quantas opções de lazer você tem dentro do seu condomínio. Eu lhe agradeço por estar aqui com a gente. Lhe aguardo no próximo vídeo. E muita coisa boa ainda vem pela frente. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.